E aí o vídeo novo se iniciando tô coronária mano pega visão é é 5 horas da manhã 5 e meia mano eu levei um susto velho eu vi uma pessoa uma cabecinha ali ó mano a Sayori 5 e meia da manhã e ela treinando tá mó frio vento e ela erguendo peso para cima velho que que essa menina mata lá na bronca dela vai pegar a gripe Olha isso e aí eu vou ter uma conversa com ela que ela tá fazendo 5 horas da manhã aqui no peso E aí E aí E aí E aí E aí e a cabecinha não E aí E aí E aí E aí e mano eu tô literalmente estragado velho bateu a rinite em França eu fui na farmácia comprei uma alegra dele é um anti-alérgico mas mano tô estragado velho muito pó na obra esse tempo de São Paulo que vai e volta tá ligado vai e volta que o sentido tá frio tá quente então hoje é sexta-feira de madruga sábado quase né sábado na real de madrugada e mais cedo hoje três horas da manhã para ver se melhora velho que eu tô literalmente estragado velho E aí é sabadão acordei tava dando uns tiros aqui ó e a visão no copo para cara que irmão e bagulho forte mano é bom então sabadão a quebrada eu vou hoje a gente fazer aquelas ações lá com os pipas né distribuir aí Nas comunidades Recebi muita crítica por isso Mas mano Tentar explicar a última vez Nasci aqui Todo mundo Programa até sua laje Pra você empinar pipa, sabe Todas as lajes aqui parece que é Preparada Pra o cara fazer uma laje Pra laje pra empinar pipa Pra você ter ideia, eu fiz uma laje Só pra pôr pipa Esse buraquinho aqui é só pra empinar pipa Então tem uma laje ali onde o menino empina A laje ali dos meninos Aqui Ali, ali, estratégico Então por aí vai, mano Tem casa que não tem nem laje E os moleque Empina do corredor aqui, mano Dá um livro Tipo o cara de verde lá embaixo, ele empina a pipa também Não sei se dá pra ver E ele empina do corredorzinho dele ali, ó E hoje também eu vou lá Na casa daquela senhora, mano Manja Da geladeira Eu tentei comprar uma geladeira Mas não tem nenhum lugar Nada tá aberto Então Abrindo essa pasta Ó o seu Jair Ó o seu Jair Ó o Jair saindo sereno Ó o Jair saindo sereno, filho Jairzinho lá, ó Ó lá Andar de malandro Pique de jogador E aí jogava bola, filho Já era o atacante Ó o olharzinho sereno dele Portãozinho dele Eu vou entregar as compras Lá pra senhorinha, né E vou ver se na comunidade dela Tem alguém na laje Empinando um pipa Ou na rua Empinando um pipa Eu vou distribuir Pipilinha Pra molecada Da quebrada dela Que é diferente da minha, né A minha é A região dela ali É Pantanal que chama, né Então eu vou dar uma passada lá Já vou levar Acordei agora E já vou lá em jejum Nem comi nada E vamos lá ver Como é que tá a senhora Eu vou dar essa latinha Pra Sayuri Porque ela tá Zoando tudo Minha linha Que eu vou empinar Fui ver a linha ali Tá cheia de Nó, velho Vou dar uma bronca Nela ali agora Ela tava empinando Pipa de noite Essa menina Dá trabalho Saiuri Oi Vem cá Essa Eu tô preparada já Tá preparada danada Ó Eu reparei que você encheu Minha linha de nó Um presente pra senhora Essa é sua linha Só você mexe Só você usa Mas tem um segredo, né Tá cheio de nó Segura Olha isso aqui Olha como ela enrola Olha o tamanho do nó Agora é o seguinte Você vai fazer isso aqui Mas isso daqui Vem a linha normal Eu subi a pipa aqui Não deu nem Cinco minutos Já veio um Querem me cortar Aqui Cuspiu na mão Segredo é o cuspo Você viu Porque se não é só linha Corta a outra Enrola até você achar que tá bom Prendeu Eu não vou fazer isso pra você Sei que vai fazer Só que Tem que enrolar firme Pra não ficar igual A sua que tá Não é serola A linha Lena Xilena Mas eu deixo Meio coisado Porque corta o dedo Tá vendo De novo Tô aqui Calma que você Deixa eu te ensinar Segura Ficou na minha boca Ficou firmeza Que mão você escreve é essa? Uhum Ó Ó Ó Firmeza na mão Ó Isso aqui é minha mão É mais sensível Mão de apartamento Mas é verdade Fazer esse favor pra você Vai Vai passar tudo isso Não Tudo isso não Uma linha que você dá pra você Escarregar Pra você brincar E põe seu nome aqui Só Yoro O Matheus também Que o Matheus vai enrolado Vou dar um pro Matheus também Valeu Quase que eu perdi Essa pipa hoje já Já? Uhum Eu subi E tive que descer Porque senão Você tem missão De cortar cinco pipas hoje Sabe disso Ai Essas linhas aqui Por que que ela tá assim Dessa cor? Ah porque o meu colega me deu Uma comilinha Essa daqui parece ser bem Cortante Tá brilhando Olha como fica bonito A diferença Fica bem enrolado A diferença da sua Olha isso Que isso brother Vai Firmeza na mão Vai pro ar Do mesmo jeito Você tá errado Você vai Enrolar com aquela Você escreve com qual? Tudo faz Você escreve com as duas? Não É só melhor com essa Ó Já tá ficando torto Segura Ó Tá Tô pera Aí Aí ó Ó Tem uns pipa aqui já Tô ouvindo barulho Tô ouvindo barulho Olha lá o pipa lá Você tem linha agora Escreve Matheus aí Demorou mano Esses pipa aqui Sem miséria Tem alguns com rabiola já Pode fazer só rabiola Viu Que eu fiquei o dia A noite Fazendo rabiola Malandra Pode enrolar aí até Mas ela vem pronta Eu que corto Vem pronta O que vocês estão fazendo aí? Lavando o opo? Lavando o opo Tem que lavar né Isso Tardezinha aí na quebrada E aí Conseguiu dormir aí? Muito O que você achou? Gostou? Adorei A galera te recebeu Gravou vídeo Super bem Comeram pizza ontem Comemos bastante E o cachorro? Você se adaptou? Se adaptou Todo mundo gostou E eu acho Brincaram Ele gostou de todo mundo Principalmente do Beto Gostou do cachorro, Beto? Gostou do Beto Max, vocês estão produzindo? Estamos aqui pensando num conteúdo bom aqui pro Beto Conteúdo Beto Explica pra eles Eu espero Você que está me dando a realidade Olha isso Olha lá Estamos produzindo Vamos ali comigo? Aonde? Segredo Não Essas cartelas de ovo também Comeram ovo? Comeram? Tava bom Eu vou pegar linguiças também Tem sacola aí, será? A frigobis Fortalecendo nós Pra levar pra Segredo Vamos ver Essa toscana Olha isso de frango Melhor que o Toguro já Tá no alto Olha lá Tem um ali entrando em você Olha os moleques Menor empurrando as pipas As pipas que eu odeio Que legal, velho Tá caindo Pegar uns iogurte frutato também Pra fortalecer lá Tá boa, burro Não, que tá descaído isso aqui Preciso arrumar As garrafinhas também Mano A situação ficou feia Pro mesmo, hein Pega o visual Porra, a galera Falou que a Hilux É da tia, mano Qual a chance, velho Vocês são meio retardados Mental, né, mano Só que tem a Hilux Aqui, ó Esse cara falou Que era da tia Qual a chance Da tia ter a Hilux Ainda tá vendendo Se quiser comprar Do Reinado A senhora tá dormindo Cadê sua avó? Cadê seu irmão? Ele não tá aqui, não Ele tá na onde? Só fica na rua Ô, mulher Eu já tô indo Achou que eu não vinha de novo, né? Ah, é De novo? Achou? Foi? Não Ei, se pode entrar Tá bem? Tô bem, grande pra Deus Como é que tá? Tá bem, pai? Só de boa? É o pai do João Ô, tá com nós aí, pô Satisfação Trouxe os bagulhos ali Pro João Ele foi lá em casa, pô Acredita? Achou que não vinha de novo, né? Não Eu não achava que viesse hoje Porque já vinha semana passada, né? Hoje é Páscoa, né? É Ligado Trouxe a fruta Que você falou que não tinha, ó É, não tem nem mesmo Tem banana Banana eu mandei comprar Banana Tem frutap aí, ó Fermentado pras crianças Aham Isso aí, mano Linguiça Não comprei tanto O que é isso aí? Porque a princesa também comprou Chocolate O que é isso? Pra quem? Pra todo mundo Uhu Ah, e eu trouxe o presente pra você Trouxe? Cadê? Pipoca Pipoca? Vai ter filme hoje? Você que escolhe? Você dorme, mano Você ronca? Mentira, não Mas cadê sua aposta Que você ia cortar cinco pipas hoje? Eu já cortei uma Cadê o restante? Aí o Matheus fez o favor de me cortar Subindo pipa dele Caralho, Matheus Cortou ela Cortou Sabe o que aconteceu? Eu ergui o pipa Aí eu abaixei assim Pra poder pegar a linha Mas tem pipa no alto Olha aí, calma Agora é a hora de pôr os seus pipas Cadê? O pô tá ali Só me enrolou hoje Nem pôr no pipa, hein? Vamos ver Se morrer no mercado Você quer ir Desapareceu Nada, tamo aqui Tamo aqui Tô empinando, ó Tá até agora Às sete horas da noite Os caras tão alto É capacete de quebrada Você já andou na garupa? Já Mas não andou na moto de quebrada, né? Nunca andou? Tô com medo De quebrar o queixo Não, mano Você vai na rua e volta Quebrar o queixo Ela falou o quê? Você pode dirigir? Oi? Oi? Só agora eu percebi Você queria dirigir isso Você sabe Você sabe Não vou aguentar Muito grande Qual a chance da garupa Nossa Acho eu morri Baixa o cartão Tem que pôr na primeira Aqui não dá pra ver Tudo pra baixo Tá bom pra você? Prendeu aí? Não prendeu Tá solto Não vai cair não Só vou virar a esquina Só Vira a foto Passaram o vídeo Pronto Pronto A gente vai pular no fim de a foto Tá bom Segura, filha Tá segurando onde? Tá atrás, né? Meu Deus Se quiser segurar em mim Pode segurar Gota de giro É legal eu Ela não segura nele nem fudendo Acho que ele pôs o original Tem saibor de se cagando Tem like Tô com medo Tô tremendo Não, ele é louco O que que ele fez? Não, ele tá acelerando Pra mim Agora tá sem escape Se tivesse que eu escape Ela ficou melhor Sem escape Desse jeito Tô finalizando o vídeo Domingo à noite Fideriza um like Fideriza um comentário Tamo com A barbinha Vai Será que vai mudar alguma coisa? No vídeo que vem Vai ter Atualização da barba Fideriza, fai Fizes Fizes Obrigado.